Bom, vamos aqui ver como é que a gente pode transformar as nossas sessões em sessões padrão DR São Paulo ou em outros DRs também aqui do Brasil. Estão solicitando aquelas famosas sessões que vai uma sessão em cada folha A4, tá? Então, a gente tem aqui um modelo aberto aqui, seriam essas sessões aqui, né? Então, cada folha é uma estaca, né? Representando uma sessão. Com essa sessão tem um número, por exemplo, o número 1 para o lado esquerdo do eixo do seu projeto. O lado esquerdo vai estar aqui representado a cota e a distância e o número do ponto. Então, ela é bem didática, bem representativa, né? Na hora de marcar o projeto no local. Então, a gente tem aqui alguns modelos de como que isso aconteceria em prática dentro do Civil. Então, voltando aqui para o Civil. Primeiramente, se você não tem carregado o template, a gente vai carregar de uma forma rápida, tá? Então, a gente precisa salvar o arquivo, dar um save as. Eu tenho o save as. Agora, eu vou mudar o comando import style and settings, tá? É, digita import as e procura aqui. Já vai achar já. Style and settings. E vamos aqui procurar o nosso template. O template aqui, Civil, né? É um arquivo de início, digamos assim, com várias configurações que a gente vai ser necessário para ter, para criar essa nota de serviço para dar um DR, tá? Então, esse arquivo vem junto com o vídeo, tá? E vamos abrir. Dá um pause, porque aí vai processar. Bom, assim que carregar, vai aparecer essa tela. Então, para não perder, né, os estilos que você já tem e não substituir também com alguns que você tem com o mesmo nome, a ideia é clicar aqui em todos eles. Vamos clicar em todos os que não tem a opção de seleção, tá? Clica aqui, clica aqui, clica aqui. E vamos só deixar aqui, aí clica novamente, só no maisinho. Então, o que vai acontecer? Ele vai adicionar, por exemplo, aqui no code set style, to be added, vai adicionar aqui aquelas opções que a gente vai precisar, nota de serviço, tal, 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 que a gente vai precisar, tá? Fechou ali, aqui, o import settings, a gente tira fora, tá? Então, a setagem do seu arquivo vai ficar intacta também. Então, vamos só deixar clicado o que vai ser adicionado, tá? Vou deixar aqui, aqui, adicionado, tá vendo? Então, essa nota de serviço é 100, 200, plotagem, é uma boa, 500, ou se não, a própria do próprio Civil 3D que vem do template, que são as padrão 10, SP200, 500, 750. Então, vamos lá, ok, vai adicionar, vou novamente dar um pause, que ele vai adicionar as novas configurações. Bom, feito isso, ele vai informar quanto ele adicionou, né? E tá aqui, 803, mudou algumas coisinhas, tá? De estilos importados aqui, resultado, né? Tá tudo certo. Então, eu dou um ok. Foi adicionado, tá vendo? A gente só tinha um assemble, nesse caso aqui, no code set. Agora, temos todos esses code set, tá? É, só pra verificar o que muda, a gente já pode ter novas configurações. É, o arquivo fica um pouco mais pesado, mas depois de finalizado, você dá um port style e retira todos os estilos que não estavam sendo utilizados no seu arquivo, tá? Então, a gente tem aqui, é, o estilo de planta, né? Que é somente a parte da planta. É, e também os estilos que a gente vai utilizar pra sessão, que é esse o objetivo. Então, eu mudei aqui, só pra ficar um pouco mais limpo. E vamos adicionar agora as filter lines, né? Deixa eu ver se já tem, ativa a filter line, nem verifiquei isso. Tá? Avenida externa 1, avenida externa 1, sample lines, já, não, não tem. Temos um grupo criado, mas foi deletado. Tá, então, vamos lá. É, criando a sample lines, né? Deixa eu ver rapidinho. Seleciono o alinhamento. Vamos aqui em section, create sample lines. Ou, se não, no home, eu tenho aqui, ó, sample lines. Sample lines. Vamos aqui, adicionar by range of station, né? Vou colocar 30, 30, beleza. Ao longo das tangentes, a cada 20 metros, de curva também 20, 20, no espiraz. Tá? É, se você tiver alguma orientação, né? Talvez em curva seja de 10 a cada 10 metros, fazer uma sessão ou não. Mas esse é o padrão utilizado a cada 20 metros, porque é a cada estaca. Tá? Vai ter uma, é, stack no início? Sim. Então, eu coloco true. É, no final, true também. É, geometric points também, true. É, super elevation, critical points, né? É, deixar true, mas eu acho que não tem aqui super elevação. Tá? É, vamos dar ok. Ele vai criar pra mim. Aqui as listas de sessões. Ok. Todas essas daqui. Tá? Então, enter. Vou verificar aqui. Tem algumas, em alguns casos aqui, que tem sessão pra caramba. A gente pode eliminar, geralmente, essas que ficam no centro da curva. É, centro da curva aqui. É, centro da curva aqui. E também você pode adicionar onde você precisar, né, de outras sessões. Tá? Então, ó, centro da curva. Não tem opção de tirar essa, esse geometric point do centro da curva. É, a gente acaba não marcando. Não tem opção de tirar essa, tá? Não tem opção de tirar essa, não tem opção de tirar essa, não tem opção de tirar essa. Deixa eu ver se veio. Import. Folha. É, veio sim. Eu tenho aqui. Folhas. Ramos. 400, 500, 100. Ramos aí da folha. Folha sec. 500, 750. Tá? Então, o que seria isso? Vamos lá. É, vamos inserir uma folha aqui. Insert. Folha. No caso aqui, eu vou selecionar. Folhas. Essa folha. O de 500 é um para 500. Deixa eu verificar aqui no template. Vamos lá. A gente vai ter aqui no settings. Qual é o blog que está sendo utilizado para a folha que a gente vai criar. Então, vamos aqui. Section View. Band Style. Band Set. Temos aqui ramo de saída, entrada, SP, data, tal. Aí é essa 1 para 200 aqui. Que é o padrãozão. Né? É, esse é o, é o, é o dado inicial. Então, deixa eu ver aqui. Cota para o terreno. Não, é. Cota para o terreno. 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 Está aqui. Ah, tá aqui, centerline, bloco, esse folha, ramo saída, tá, o que seria isso? Vamos importar, quer dizer, inserir esse bloco, folha ramo saída, olha, olha, vamos saída, especificar na tela, tá aí, o que seria isso? Aqui é uma, que a gente acabou fazendo pra prefeito de São José dos Campos, né, e, bom, a única coisa que você vai mudar aqui é editar o bloco, ou, edit bloco, você pode ir aqui, colocar o vocal, sei lá, dr, sei lá, parar, não, você pode adicionar um bloco, talvez o símbolo, o código, aqui você pode trocar o código, geralmente nessa região aqui a gente coloca o logotipo da projetista, né, que tá fazendo o projeto, e aqui seria o nome, né, a referência do alinhamento, então seria, no caso aqui, a avenida projetada 1, né, avenida projetada 01, tá, aqui você pode dar mais informações, eu vou deixar um tracinho aqui, aqui você pode ir adicionando as informações, tá, abriu, aqui, novembro de 2016, pois é, é, ou salvar o bloco, né, ou eu posso dar um save block as, que é o que eu vou fazer, acontece, eu vou dar um save as, ó, folha, águia, ou, a gente pode colocar folha, ave, proge, dá um código aí pra gente saber que é a folha da avenida, por exemplo, porque, no outro alinhamento, você vai ter que criar uma outra folha, né, pra poder mudar essas informações, tá, ok, fecha o bloco, então, não é mais esse bloco, deixa eu ver aqui em insert, folha, a avenida projetada 01, só pra visualizar, tá, então tá aqui, ó, como é que isso vai representar pra nossa sessão, lembra que, é, a gente tava vendo esse ramo saída aqui, era esse, né, a cota, projeta, ramo saída e tal, então a gente vai vir aqui, ó, e dar um copy, nesse band style, aqui, ó, 27, aqui, esse copy, vai ser o, é, avenida, projetada, 01, tá, o que seria isso aqui, a gente deixa aqui, a gente deixa aqui, a cota terreno, a gente pode deixar a cota terreno normal, não precisa nem, muita mudança nisso aqui, vamos verificar, o que nós temos aqui, o que muda aqui, seria essa cota projeto, que é onde tem o nosso bloco vinculado, tá, então, aqui, em vez de a gente mudar, a gente vai criar, de início, né, copy, comer, selection, a partir desse, pra quê? pra gente fazer o quê? quadro projeto, AV, projetada, 01, tá, e vamos aqui, ó, centerline, né, no band details, e vamos mudar aqui o bloco, para, folha, avenida projetada, ó, folha, projetada, 01, tá, aqui, já mudado, tá, dá ok, dá ok, dá ok, dá ok, tem duas funções, ali, no, de projeto, né, a outra função, que a gente altera, vai ser depois de, criado, as sessões aqui, pra nós, vou fechar aqui, agora vamos criar, a primeira leva de sessões, pra verificar como é que tá saindo, e depois a gente vai, modificando algumas coisas, então vamos lá, é, seleciono uma da São Paulo, e vamos sempre criar, é, grupos de sessões, então vou clicar aqui, create multiple section view, então vai ser, muitas, listas de sessões, né, múltiplas, é, da avenida 1, ok, o nome, aí tá, a gente vai, exatamente como é que eu tô fazendo, edito aqui, antes disso, vou dar um ask, é, eu não sei se, não, não tem ainda, o, o, o material vinculado, de volume, só vou verificar se tem, superfície aqui, desculpa, mas eu não tinha visto, esse é o arquivo, da ave, né, então, vamos ver aqui, temos a terra planagem, topo, no caso, a gente vai ter, é, terra planagem, mas se, topo, é, tudo depende da, da opção do cliente, no meu caso, eu gosto, na verdade, é o certo, é a avenida, né, troço, zero um, ah, esse já é o corredor de terra planagem, pelo que eu tô entendendo, então, beleza, deixa aí, a gente sabe que é o terra planagem, a avenida, existe, tá, então, tá aqui, só falta, fazer o vínculo, de, superfície, de comparação, pra criar um volume, então, vamos aqui, compute materials, avenida zero, externa, zero um, é, temos aqui, primitivo, rebaixado, 20 centímetros, que é, não é, existing ground, a gente pode selecionar, esse corte a terra, porque ele já vai me dar, aqui, tá vendo, material name, já vai dar, como corte, como aterro, já fica mais rapidinho, então, no existing ground, primitivo, e o down, a gente coloca o corredor, a planagem, tá ok, por que, que eu tô fazendo isso, porque, lembra que, na, na nossa, caixa de sessão, já vai, informar também, a área, né, de corte, ou de aterro, naquela sessão, nessa, aqui, a gente tem aqui, tem a área, de corte, e aterro, né, de corte, do projeto, do terreno, e tal, então, tá aqui a área, só pra entender, como é que eu fiz aqui, aqui é o projetista, aqui é pro cliente, aqui é o código gerado, aí, no caso aqui, pro, do DR São Paulo, tá, aí aqui, ó, dispositivo, retorno, ESP, então, temos aqui, o quilombo, tudo, e o ramo, 300, bom, foi no caso aqui, tá, então, voltando aqui, selecionar a sessão, agora vamos, pra nossa criação, de múltiplas sessões, múltiplas sessões, qual o nome da, minha vista, de sessão, eu vou querer, que seja, relacionado a status, tá, vou colocar a mão aqui, mas não vai tentar nada, que é simplesmente, conforme o stack, é, não, é, isso aqui vai ser conforme, o número, a gente vai dar o número, e cada número, cada nome dela, vai ser representado por um número, tá, beleza, então, começa no 1, e incrementa, a cada 1, ok, sessão, sessão transversal, a gente vai utilizar, essa sessão 200, o estilo, da catinha de sessão, agora, a gente vai, é, deixar no draft, mesmo, procurar aqui, ó, sessão 10, de sessão paulo, né, mas pode editar isso aí, ela já ficou meio, mais universal ainda, essa utilização, vamos dar o next, especificar, o tamanho, seria de 30, em 30, elevação, vamos usar 20, e, entre, é, as elevações, caso, a gente queira mudar, depois, só ir na configuração, do grupo de sessão, e mudar aqui, se tem que seguir alguma, alguma superfície, e tudo mais, tá, então, o primeiro, utilizar dessa forma, next, tá aqui, a gente já tem, já o corte, aterro, né, ela tá no estilo invisível, mas você pode também, colocar aqui, tem, opção de corte, tudo, eu vou até adicionar, só pra depois, verificar como é que ficou, aqui no corte, aterro, deixa eu ver aqui, corte, tá isso aqui, display, ó, aterro, tá assim, beleza, é, aqui a gente tem o primitivo, o label, ele tá em standard, coloca vazio, não tem nenhum problema, label set, se não, é de adicionar cada, vértice, né, então aqui no primitivo, vai ser terreno natural, e, corredor tá em planar, eu vou deixar aqui, superfície, topa, tá, beleza, próximo, estou aqui, a gente vai utilizar a nossa, a Avenida Proje 01, que foi criado, que é o BN7, tá aqui, cota do projeto, corredor, corredor, cota do terreno, primitivo, primitivo, aqui, o volume, vai ser por material, seção 200, adiciona, ok, agora tem uma sacada aqui, pra essa informação, chegar na parte de baixo, então, é, botão center, middle center, menos, 11.2, menos, menos 11.2, menos 10.8, tá, se não for isso, é o inverso, só que a gente botar, tá, create section view, clico em um ponto na tela, vou dar um pause, novamente, bom, vamos lá, é, verificado aqui, a gente vê que, é, são várias seções, e ele acabou extrapolando, a área onde eu imaginava, que eu ia utilizar, eu posso alterar isso, né, no, na distribuição das seções, tá, primeiro a gente já verifica também, que a escala da minha seção, não vai ser compatível com a folha, tá vendo, é, no máximo eu consigo com 25 metros, pra cada lado, 30 já, não tá suportando, então a gente vai ter que mudar, pra, um pra 500, como é que a gente faz isso, tá, muito bom que aconteça isso, pra gente aprender como é que faz, selecionar aqui, uma seção qualquer, botão direito, section view, group, properties, primeiro a gente vai alterar, o estilo, tá, 500, pra todas as seções, dá um pause de cá, pra mostrar, tá vendo, nesse estilo, a gente fica um pouco maior, então, a nossa, é, escala, também, da, da nossa, folha, a gente vai ter que alterar, tá, primeiro vamos alterar por aqui, e depois a gente altera o restante, tá, é, a disposição aqui das folhas, é, vou utilizar esse padrão, vamos ver, como é que ela se sai, dá o ok, também não teve muito efeito, vou mudar aqui para, seção transversal, agora vai, vai ficar legal, ó, tá aí, juntou um pouco mais, verificando aqui, se bem que, a maioria das seções, um para 200, caberia, só em alguns casos, a gente vai ter que mudar, manualmente, a, seção, então, vamos voltar para 200, e verificando que a primeira, a gente vai mudar, então, a 200, volta, é, aqui, section of 7, vamos colocar 25, para todo mundo, e depois, o que a gente vem, que tem que extrapolar, a gente vai mudar, é, from lowest elevation, vamos ver como é que fica, aqui também, eu vou diminuir, o tamanho, para, vamos ver, 15, 15 metros, às vezes, tem algum problema, de surtir o efeito, do que acontece, eu mudo o estilo, aplica, é, tá vendo, diminuiu, eu volto para o meu estilo, novamente, isso aí, é um, o nome de, da, geração, né, da sessão, a informação, já foi, foi dada, porém, ele não apresenta na tela, é, muitas vezes, as pessoas, vão ficar, até, fechando, o civil, e abrindo novamente, pronto, aí, né, estamos aqui, com, o que a gente precisa, agora, vamos adicionar, a, o corredor aqui, também, na sessão, então, vamos aqui, sample more source, é, o corredor, temos aqui, adiciona, ok, adicionando, adicionou, tá aqui, agora, o que que a gente vai precisar, já vou mudar, o estilo, já dele, vou selecionar, uma caixa de sessão, e vou mudar, para o grupo inteiro, então, botão direito, section view, group properties, vou vir aqui, vou vir aqui, no section, tá vendo, assembly, a gente vai mudar aqui, para, o meu 200, essa engenharia, eu acho, tá bem legal, o que que falta aqui, falta, né, os primitinhos, ou, os números, né, as indicações, da numeração, é, como é que eu faço isso, vamos vir aqui, seleciona, uma sessão, corredor, eu vou ver a propriedade, desse aqui, que eu não sei qual que é, a assembly, tá, então, assembly vai se portaria, primeira, portaria também, e depois, temos aqui, portaria, 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 portaria sem calçada esquerda, vamos lá para portaria, portaria, não estou achando, para achar mais rápido, prospecto, assemblies, portaria, seleciona, aqui as portarias, portaria, 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 sem calçada, beleza, o que eu vou adicionar aqui, adicionar, com os pirulitinhos, né, então, vamos lá, vou mudar essa cena aqui, ele está no modelo automático, vou dar um pausa aqui, correndo, todo o corredor, voltando aqui, eu vou no corredor, tirar a opção, parece que ela está automática, está vendo, vou tirar essa opção aqui, agora em diante, a gente vai ter muita, adicionar várias opções, acaba, acarretando, toda hora, está, recarregando esse corredor, ok, então, vamos lá, vamos adicionar, as marcas, primeiro, vamos mudar aqui, o assembly, assembly properties, o code dele, também, eu vou deixar, conforme vai ser da sessão, para eu ir entendendo, como é que vai sair, bom, vamos lá, aperte o control 3, vai abrir aqui, o two palettes, ou você pode também, vir para abrir o two palettes, aqui no corredor, se vai sair do two palettes, ou aqui também, em two palettes, a gente vai em generic, e vamos aqui, mark point, é simples, a gente entender, se eu quero um ponto, para a direita, vai ser, a gente vai utilizar, o d, de início, e o número, que a gente quer, então vamos lá, vamos colocar, d, 01, nas duas opções aqui, d, 01, vou adicionar aqui, ah, vamos lá, d, 02, d, 2, d, 2, vamos lá, d, 2, isso, então vamos lá, é d, 1, d, 1, é o porquê, que ele está maior, e esse está menor, isso daí, já está naquela meu, que é do, é, nota de serviço, sou de cursinho, engenharia, tá, recente, então vamos lá, d, 3, d, 3, o 3, se não me engano, vai para baixo, não, vai para cima, mais para cima ainda, d, 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 mudar também, tá, eu já explico, já como faz, d5, d5, d6, d6, d7, 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 vendo, encavalou aqui, a gente vai ter que mudar, d8, 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 vamos aqui para o lado esquerdo, tá, então é E1, simples de entender, desculpa, E1, E1, então vou ter que deletar aqui, Markpoint, E1, Esquecendo de colocar nos dois, eu vou E1, E2, 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 se você não quiser também adicionar tantos pontos, né, no caso, de guia e sarjeta, né, eu acho que são dois pontos já, merecia já, mas como eu já comecei com todos os pontos na guia e sarjeta, vamos adicioná-lo, 4, E5, E5, E6, 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 E7, E7, E8, E8, E9, 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 E8, E2, E9, 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 Codes, editar o código, Codes, vou aqui em Points, tá aqui todos os pontos imaginários que a gente tem, então eu vou lá, nos E, cadê, E7, tá vendo, sete aqui, tá vendo, o que eu já tinha criado, o E2 menor, maior, abaixo, diagonal, tá, então esse aqui pode ser, ó, o E4 tem diagonal só, né, vou utilizar o E4 só diagonal, e o D4 só diagonal, se eu tiver D4 aqui, diagonal, tá, então o D7, por exemplo, eu quero também diagonal, como é que eu faço esse diagonal, ah, já tem aqui, o que seria? é simplesmente edita, né, ou você, ah, vamos criar um aqui, D07, quero diagonal, copy current selection, vou dar um nome aqui, diagonal, 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 a direita, por exemplo, então, a linha, no layout aqui, tá vendo, essa linha aqui, tá exatamente passando, tá vindo desse ponto, né, esse aqui pra esse ponto, e esse por aquele ponto, mais assim, então, o line aqui, eu tenho um ângulo de 90, então eu posso colocar um ângulo, sei lá, de 40, 60, tipo, 60 fica legalzinho, tá vendo? Então, então, simplesmente isso, ele vai rotacionar, tá, dá ok, dá ok, dá ok, fazer a mesma coisa do E7, diagonal, diagonal, esquerda, linha, linha, vai, vamos lá, vai, tá, 0 tá pra cá 120 120 tá bom beleza, ok vou dar o ok novamente posso só dar o aplicar e já ver como é que vai funcionar ali dá um pause tá vendo, quatro diagonal, sétimo diagonal vou dar um ok como é que ficou aqui tá, aqui tá legal 5 8 aqui também 7 eu não coloquei esse ponto daqui esse ponto 8 eu acho que eu podia tirar é muito ponto e o ponto 9 acaba sendo o ponto 8 então vou editar esse mark point colocar E8 E8 beleza tá o ponto 6 ou o ponto 5 no caso vou fazer do ponto 5 igual aqui o E5 vou colocar um pouco pra cima ou novamente vai editar o E5 não quero diagonal, eu quero editar isso um pouco maior então eu vou aqui 5 então eu vou aqui 5 maior Nelte linha maior quanto? ok 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 é só editar aqui de novo só vou ver aqui o código a gente vai adicionar do centro também é o C beleza ok tá aí vamos lá bom agora o que a gente vai colocar é o código do centro e ver funcionando lá na nossa sessões tá então fechar aqui é mark point vai aí eu uso o C C deixa eu lá aqui tá vendo ele tá no 0 mas quando for adicionado quando ela rodar a sessão ele vai aparecer exatamente na cota tá então a parte de portaria que é a primeira etapa aqui ela vai aparecer aqui então agora sim eu posso dar o rebuild eu vou dar um pause porque esse rebuild pode demorar um pouquinho voltando aqui tá aqui ó sessões funcionando os números aqui certinho né agora o que que a gente vai precisar a cota do terreno não está aparecendo aqui ela tá vindo aqui então a gente tem um problema na cota do terreno que é só mudar section view group properties é lá no band change band change band essa cota do terreno tá legal a gente vai utilizar a cota terreno vamos fazer qualquer um desses aqui vamos vamos só vai utilizar a informação de cota terreno vou dar um curto pause de novo já foi já tá então deu certo aqui a estaca e a cota do terreno tá agora o que que a gente tem a gente precisa daquela informação do 33 né que é chamado os offsets como é que a gente obtém ela se você tem uma seção por exemplo que não vai ter não vai ter nenhuma banqueta acho que até dá pra funcionar com essa que a gente tá criando aqui porém aqui já é outro tipo de seção adicionar mais se você preferir a gente utiliza já a nossa assembly que é criado e que a gente disponibiliza também no kit brasil que já vem já com as informações de corte e de aterro numa só tá por exemplo essa daylight bench aqui é tô aqui com corte até um aí pra um beleza e tal então o que que a gente vai vai retirar daqui e vamos adicionar essa conta subassembly vamos ver se a gente tem aqui o control 3 né assemble não tá adicionado aqui eu vou adicionar né e vou também disponibilizar no pacote que vai junto com o arquivo do template tá vamos só dar um pause pra localizar voltando aqui vamos então adicionar o pkt botão direito aqui importo subassembly vou lá na pastinha avia ou na pasta onde vocês vão instalar talud ns a 4 8% tá na versão do kit brasil é outro nome mas é a mesma base abrir vou adicionar aqui vou criar uma nova vou criar uma nova agora vou colocar aqui talud ns tá ok dá ok vai carregar tá aí montar load né um pouquinho ó tá aí então o que eu vou fazer eu vou vir aqui pro lado direito pro lado esquerdo tchau e vamos aqui adicionar após deletar adicionar o nosso talud aqui tá aqui tudo em português a gente pode no caso a gente tem já uma calçada então a gente vai tirar a opção aqui né da tamanho da drenagem de corte drenagem de ateu a gente não sai fora com ele e é isso é o número que ele fala aqui número do primeiro ponto do talud vai ser o 8 que tá aí o 8 tá então adicionando desculpa vai ser o 7 o número antes por causa da drenagem quer ver por causa da drenagem vou até dar um ask aqui que é essa drenagem só pra entender vou colocar um e-mail aqui que é o padrãozinho só pra entendimento tá então quando corta ele vem pra baixo e sobe criando uma valeta e quando a terra ele joga fora essa água então o 8 é o número de início né depois tem o número 9 ele não fica encavalado ele só vai utilizar quando for pra corte ou quando for pra ter tá então esse encavalamento não é necessário se preocupar então o número inicial seria o 7 como a gente não tem essa drenagem potencial 7 potencial 7 ele tá sem querer aqui ele tá tirando um ponto vai eliminar aqui ó vamos pôs 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 um corte não corte aí não tá aqui dentro atualizar então e já já a gente arruma essa parte que vamos colocar para o outro lado eu já volto com isso dá um mirror ele já vai entender que é um mirror e vai representar beleza então temos aqui o corredor a gente vai ter que referenciar novamente tudo que ele está aí com o portaria né tudo que tiver a sempre portaria a gente vai pedir novamente para e dar o target surface deixa eu ver aqui o target surface separar todos não sei te dizer mas parece que é aqui tá separar todos aqui já não aqui também não então o certo seria a gente verificar depois onde vai ser feito a referência é o primitivo ou primitivo rebaixado deixa eu verificar aqui primitivo rebaixado vou representar só nesse iniciais aqui e depois o projetista vai verificar para onde vai estar referenciando para o lado direito ou esquerdo ou para os dois na superfície vamos dar uma bebida novamente e as sessões vão ficar correto após dar o rebuild vamos aqui para as sessões a gente resolveu mudar um save geralmente a gente faz a etapa das sessões como a última etapa né do projeto que é só para representar o seu projeto tá ele acabar é pesando o arquivo aí as sessões 33 33 aqui também tá no caso fazer 33 dá uma encabalada mesma coisa só fazer o 33 ser diagonal e vai funcionar muito bem tá é bom é isso e aí e aí a gente gerar aqui as notas de serviço tá no caso aqui ó não tem 33 não vem aqui porque já é uma região que tem que escolher lá a a a a a superfície tá então pega o arquivo já a gente tá sabendo como funciona e visualiza como é que vai fazer tá então é dessa forma que a gente vai criar as notas de serviço padrão dr tá até mais valeu Obrigado.